E em Chapecó, dois homens são presos, suspeitos de furtar celulares. 19 celulares seriam furtados durante um show que acontecia na cidade. E o flagrante ocorre quando eles estavam prestes a fugir, a sair lá de Chapecó. Mas deu cadeia, né, o Felipe Kraush? Pois é, essa noite de sábado, esses dois homens estavam se aproveitando de um grande evento que aconteceu aqui em Chapecó, um show nacional, para tentar furtar celulares. E, na verdade, eles conseguiram. Pelo menos 19 foram recuperados. Quem traz os detalhes para a gente é o aspirante Vieiro, aqui do 2º Batalhão de Polícia Militar de Chapecó. Aspirante, como é que foi o atendimento a essa ocorrência? Então, no sábado, a Polícia Militar de Minas Gerais, ela entrou em contato com a Polícia Militar de Chapecó, que possivelmente uma associação criminosa, especialista no furto de aparelhos celulares em grandes shows, ela estaria se deslocando para a cidade. Então, diante dessas informações e das denúncias também, que no show que ocorreu no bairro Efap no sábado, teria havido o furto de aparelhos celulares, né, A Polícia Militar começou a realizar diligência, tentando localizar esses autores. E já na manhã de domingo, as guarnições obtiveram o êxito em abordar dois homens no bairro Líder. E esses homens, eles estavam com uma mala com os 19 aparelhos celulares. E prontamente eles admitiram, né, que eles praticavam essa conduta, né. Tanto é que eles já teriam feito esses furtos lá na cidade de Mineira, no show do mesmo cantor, na quinta-feira. E estavam na cidade de Chapecó especificamente para cometer esses delitos. Então, os dois foram conduzidos até a delegacia, né, e os trabalhos investigativos continuaram. Os dois homens já tinham mandado de prisão em aberto pelo crime de furto qualificado. Também outras passagens policiais, né. E as vítimas também foram convocadas para comparecer na delegacia para reconhecer esses aparelhos, né, e retomar sua posse. Agora, qual que é a recomendação num grande evento como esse para a pessoa cuidar dos seus pertences, né? Então, é muito importante que a pessoa, ela tenha total atenção com os seus pertences, né. Esses homens, eles próprios reconheceram que eles fazem a subtração do bem quando a pessoa coloca ele em cima da mesa ou de algum local ou deixa mesmo no bolso e fica distraída no momento do show. Eles usando da destreza ali que eles têm para a prática criminosa, eles passam e fazem a subtração do objeto. Tá certo. Obrigado pelas informações. Está aí a recomendação, então, para as pessoas. Se você também teve o seu smartphone, o seu celular furtado durante esse fim de semana, nesse show que aconteceu aqui em Chapecó, pode procurar a central de plantão policial que fica lá no bairro Passo dos Fortes. Eu volto ao estúdio do Cidade Alerta Santa Catarina com você, Henrique Zanotto.